Mais um grandissíssimo jogo estará vindo por aí, mais um jogo de uma grande franquia que será lançado em breve para os consoles do Playstation. E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Shinoo e sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje falarei sobre tudo o que irá rolar no mais novo jogo da cabeça de teia, que está programado para ser lançado no dia 20 de outubro de 2023. Isso é, se não acaba sendo adiado, não é mesmo? E sim, o cabeça de teia que me refiro é o do próprio jogo do Spider-Man. No caso, o seu segundo jogo. Mas antes de começar o vídeo, já dá aquele tapão no like, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então pegue sua pipoquinha e seu refri e vem comigo. Marvel Spider-Man 2 foi desenvolvido pela Enseomniac Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment. A história do jogo se passa dois anos após o evento do primeiro jogo, e Peter Parker e Miles Morales estão agora mais experientes em seus papéis como Homem-Aranha. No entanto, eles logo se deparam com uma nova ameaça, Craven, o caçador. Um vilão que está determinado a caçar e matar o Homem-Aranha. Craven é um caçador profissional que é obcecado por caçar grandes presas, e ele vê o Homem-Aranha como seu maior desafio. Ele é um oponente formidável, com força, velocidade e agilidade sobre-humanas. Além de Craven, o jogo também apresentará outros vilões conhecidos da Marvel, como Venom e o Scorpion. Venom é um simbionte alienígena que se liga a Eddie Brock, um jornalista que se tornou obcecado pelo Homem-Aranha. O Scorpion é um criminoso que foi transformado em um monstro humanoide, com uma cauda de escorpião. A trama do jogo começa com Peter Parker e Miles Morales enfrentando um grupo de bandidos liderado por Craven. Craven é derrotado, mas ele jura por vingança. Alguns tempos depois, Craven começa a caçar o Homem-Aranha. Ele captura vários de seus aliados, incluindo Mary Jane Watson e os ameaça de morte. Peter Parker e Miles Morales precisam se unir para derrotar Craven e salvar seus amigos. Eles embarcam em uma jornada que os leva por toda a cidade de Nova York, onde eles enfrentam diversos desafios e perigos. Craven é um vilão complexo e motivado. Ele não é apenas um lunático assassino, mas também um homem que está procurando um propósito na vida. A relação entre Peter Parker e Miles Morales é um dos destaques da história. Os dois Homem-Aranhas precisam aprender a trabalhar juntos e confiar um no outro para derrotar Craven. O jogo também explora temas como a identidade e o legado do Homem-Aranha. Peter Parker deve decidir se ele quer continuar sendo Homem-Aranha mesmo, e isso significa colocar a sua vida de seus amigos em risco. A motivação de Craven é complexa e multifacetada. Ele é um homem que está procurando um propósito na vida, e ele vê o Homem-Aranha como uma caça perfeita. Craven é um caçador profissional e ele está obcecado por caçar grandes presas. Ele já caçou vários animais de todo canto do mundo, e ele está sempre procurando por um desafio maior. O Homem-Aranha representa o desafio final para Craven. Ele é um oponente formidável, com poderes e habilidades que são superiores ao de qualquer outro animal que Craven já caçou. Além disso, Craven está obcecado pela ideia de superar a si mesmo. Ele quer ser o melhor caçador do mundo, e ele vê o Homem-Aranha como uma oportunidade perfeita para provar a sua superioridade. Se ele puder derrotar o Homem-Aranha, ele será considerado o maior caçador da história. Craven também está obcecado pela ideia de morrer em batalha. Ele vê a morte como uma forma de alcançar a grandeza. Ele quer morrer lutando contra o Homem-Aranha. Ele acredita que, se ele morrer em batalha, seu nome será lembrado para sempre como um dos maiores caçadores que já existiu. No jogo Spider-Man 2, Craven ainda é mais motivado pela sua recente derrota para Peter Parker. Ele está determinado a se vingar, e ele acredita que a sua única maneira de fazer isso é matar o Homem-Aranha. A motivação de Craven é uma das coisas que o tornam o vilão tão interessante e complexo. Ele não é apenas um vilão de um só golpe, mas também um homem que está lutando com suas próprias questões internas. O jogo Spider-Man 2 explora uma variedade de temas, incluindo Identidade Peter Parker e Miles Morales precisam lidar com a dualidade de suas identidades. Eles são heróis que são comprometidos em proteger Nova York, mas eles também têm vidas privadas que devem proteger. Peter Parker está lutando com a ideia de deixar o legado de Homem-Aranha para Miles Morales. Ele está preocupado em deixar Miles assumir um papel tão perigoso, mas ele também sabe que Miles é o Homem-Aranha que Nova York precisa. O jogo explora o vício através de relação entre Ed Brock e o simbionte Venom. Brock é um jornalista que foi corrompido pelo simbionte e ele se torna um vilão perigoso. Esses temas são explorados por meio da narrativa dos personagens e da jogabilidade. A narrativa do jogo explora esses temas de forma direta e indireta. Por exemplo, o jogo mostra como Peter Parker e Miles Morales lutam para equilibrar suas identidades pessoais e suas identidades como heróis. Também mostra como Peter Parker está lutando com a ideia de deixar o legado do Homem-Aranha para Miles Morales. Um personagem do jogo também ajudam a explorar esses temas. Ed Brock é um exemplo perfeito de um personagem que foi corrompido pelo vício. Ele é um homem que estava procurando por um propósito na vida e ele encontrou isso no simbionte Venom. O simbionte Venom representa o vício de Brock e ele o leva a fazer coisas que ele nunca faria na sua própria identidade. A jogabilidade do jogo também ajuda a explorar esses temas. Por exemplo, o jogo permite que os jogadores explorem a cidade de Nova York, que é um lugar diverso e multicultural. Isso ajuda a reforçar a ideia de que Peter Parker e Miles Morales são heróis que estão comprometidos em proteger todos, independente de sua raça, origem ou religião. No geral, o jogo Spider-Man 2 é uma exploração profunda e complexa de alguns dos temas mais importantes da humanidade. E aí galera, o que vocês acharam aí em relação a todo esse texto aqui? Com certeza fará muitas pessoas se interessarem em estar jogando o jogo aí no seu dia do lançamento. Me diga aí nos comentários se vocês vão estar jogando ou se vocês vão estar assistindo por algum canto aí do YouTube. Comentem aí qualquer coisa, beleza? Então é isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês curtiram, já vão deixando aquele like para estar dando aquela fortalecida no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal que isso ajuda bastante para o crescimento. E ativem o sininho de notificações para vocês poderem estar sabendo de todas as novidades que eu for lançando aqui no canal, ok galera? Então é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço do Shinoo e até o próximo vídeo aqui para o canal. Valeu e fui!